Música Fala galera do Youtube, beleza? Nós trazendo mais um vídeo pra vocês Desafio de Bike BMX Vamos lá galera, vamos ver o que vai acontecer Temos vários heróis participando Desafio na chuva, é isso aí Vamos ver quem vai chegar até o final Música 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 Beleza galera, como vocês viram aí, o amarelo musculoso conseguiu finalizar o desafio Pegou aqui o primeiro lugar e conseguiu chegar até o final Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe aquele like pro vídeo da gente, se inscreve no canal Muito obrigado, fica com Deus Fui Música 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 Música